Oi gente, tudo bem? Aqui tá falando que é o Filipe e vou dar nela, tá? E não é mais elas. Hoje eu vou trazer uma trollagem aqui pra vocês e vamos ver se a Tari vai ficar estressada, porque eu tenho um copo de água aqui e eu vou pegar o copo de água pra jogar nela, vamos ver, né? Vou pegar ele aqui agora. Vamos pegar ele. Agora, agora já tá pronto, o copo já tá aqui na minha mão e vamos tentar entrar no quarto dela, né? Galera, galera, agora chegou na parte mais difícil, vamos ter que abrir a porta agora. Pronto, passamos. Agora ela tá ali dormindo e vamos lá, né? Um, dois, foi. Filipe, eu fiz meu cabelo ontem. Mas não encostou no seu cabelo. Olha aqui. Não encostou no seu cabelo. Olha aqui o meu cabelo, Filipe. O que foi? Como é que eu vou dormir agora, Filipe? Dormindo. Então, gente, é gira aquilo que o Filipe inventou. Esse trem que ele inventou, gente, já é a segunda vez que ele faz isso comigo, eu tô ficando bolada. Sério, no dia que eu aguardar ele com um balde de água, ele se me vai ver. Sério mesmo, gente, eu tinha feito meu cabelo ontem. Nossa, nossa, que ódio! Vou ter que fazer... Nossa, gente, eu sou muito perfeccionista no meu cabelo, vou ter que fazer tudo de novo. Filipe vai ver, Filipe vai ver, gente. Me aguarde, me aguarde. Eu vou postar aqui no canal também, tá? É, pois é. A Thais tinha feito cabelo ontem e eu fui lá e taquei água no cabelo dela. Ela ficou... Assim que a gente trolou ela, ela ficou super brava. Mas agora já passou. E ela tá pensando em me trolar de novo. Mas vamos ver se ela vai conseguir. Mas então, deixe seu like, adicione o favorito e compartilhe no Google. Se inscreva no canal, o link vai estar aí embaixo. No Google? No Google? No Google. Compartilhe no Facebook, gente. Galera, então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, adicione o nosso favorito. E também compartilhe no Google. Deixe seu like e falou! 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 Obrigado.